Você acha que você se identifica mais com o perfil do Neto ou, de repente, mais com o perfil do Edmundo? Uma mistura dos dois, eu acho que é o que eu quero ser. Pior dirigente, deixa eu pensar aqui. Eu votei no Bolsonaro, não escondo isso de ninguém. Eu vejo muito o Felipe Melo se posicionando em relação ao próprio Bolsonaro. O primeiro jogador tem que jogar futebol, né? Ele não tem que ser cobrado como um militante de esquerda ou de direita. Bem-vindo, amigo assinante! Eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais um Arquibancada aqui no Banco de Esporte. E aqui do meu lado, Carlos Alberto, ex-jogador de futebol. Ali eu estou vendo aquela taça bonita ali que não é qualquer um que tem, não. A orelhuda da Champions League do lado dele. Eu pedi para ele colocar ali no quadro. Carlinhos, beleza, irmão? Beleza, irmão. Prazer falar contigo. Essa pandemia tem afastado um pouco as pessoas, mas sempre que a gente fala, a gente sempre se fala com muito carinho, muito respeito. E é um dos casos que quando isso passar eu quero estar junto, que eu estou com muita saudade de você. Legal. Pra quem não sabe, a gente jogou nas divisões de base um contra o outro. Ele era do Fluminense, eu era do Flamengo. Eu era do Flamengo. Vocês tinham um timezinho um pouquinho melhor na época, mas eu te dei uma caneta, eu lembro disso também. É verdade, é verdade. Mas aí as coisas evoluíram. Depois de um tempo a gente se encontrou, você literalmente ganhou o mundo aos 19 anos, ganhou a Champions League, ganhou a Copa do Brasil com o Fluminense, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou muito título, brilhou na Europa, teve uma carreira incrível, que é o sonho de qualquer jovem, qualquer moleque hoje do Brasil, de 10, 11, enfim, de qualquer idade, sonha em ter a carreira que você teve. Então eu queria começar te perguntando isso. Qual é a dica, se você puder dar três dicas, para essa juventude, para essa galera que assiste a gente tanto no Arquibancada, na televisão, na Band, no Band Esporte, quanto no YouTube, o que você diria para eles? O que foi, assim, além das três dicas, o teu diferencial para chegar e ter essa carreira bem-sucedida que você teve? Cara, a primeira dica que eu dou é que a pessoa, o atleto jovem, ele tem que ser muito apaixonado pelo que faz, ou seja, ser muito apaixonado por futebol. Acho que isso é o grande diferencial. E depois você ser um cara determinado e que tenha personalidade. Acho que essas três coisas juntas, esses três elementos, vão te dar possibilidade de você ter uma carreira bem-sucedida. E o meu diferencial, que eu vejo, eu acho que além da parte técnica que eu sempre tive... Eu vou fazer um parênteses aí, porque eu sabia que você ia falar isso, eu vou fazer um parênteses. O talento só não basta. Não basta. Porque a gente cansou de ver jogadores que talvez eram muito melhores assim. Sim, sim. E que não chegaram nem perto do que você chegou. Entendeu? Eu costumo dizer, Mauri, que essa parte técnica minha só sobressaiu aliado à minha personalidade. Eu acho que esse foi o meu grande diferencial. A personalidade de tomar decisões, de ter coragem. Quando os jogos estavam difíceis, que é aquele momento onde o jogador se esconde do jogo, não quer a bola. eu queria propor o jogo, eu queria ter a bola, eu queria arriscar, sabe? Ter essa coragem, essa personalidade, e isso foi o meu grande diferencial. Aí a técnica, ela acaba indo junto, né? Porque se você não tem coragem, se você é uma pessoa com atitudes covardes, você não consegue ser uma pessoa criativa e o seu talento não vai aparecer. Sim. E aí, para a gente começar do início, eu queria já te fazer essa pergunta de início, mas assim, lá de Caxias, base do Fluminense, um dia você estava estudando na escola, ouviu falar que você estava no profissional, de repente, três meses depois, a tua vida mudou, foi aquele início avassalador mesmo, explodiu no Fluminense, já foi vendido para a Europa, o Mourinho, o maior treinador da época, conseguiu levar você, acho que ele veio para o Brasil pegar um outro jogador, acabou pegando você, porque você estava se destacando muito, e aí você encaixa naquele time do Porto, ganha aquela Champions League, com um gol na final, sabe, tudo isso foi um começo, assim, muito rápido, para uma pessoa que veio lá de Caxias, para um menino que veio lá de Caxias, e de repente, ganhou essa taça aí que você tem, aí tatuada também, mas também está aí, como é que foi esse início de carreira para você, o que foi mais difícil ali para você naquele início? Cara, assim, quando a gente não tem uma estrutura dentro de casa, você tem que buscar ela fora, eu sempre tive meu pai e minha mãe, que me deram muito amor e carinho, eu sempre falo isso, que amor foi uma coisa que nunca faltou na minha casa, mas as situações eram muito difíceis, para eu buscar esse sonho, então eu tive que sair de casa cedo, para ir morar no alojamento, e confesso para você, que as coisas aconteceram bem rápido, mais rápido do que eu esperava, eu queria que acontecesse, mas não esperava que fosse tão rápido, tanto que, quando eu subo no Fulminense, com 16, 17 anos, aí no menino, que eu olho para o meu filho mais velho hoje, que já vai fazer 12 anos, eu acho que ele com 17, ele não está preparado para tomar as decisões que eu tomei, sabe, a época era diferente também, e eu assumi uma responsabilidade de, pô, meu último passo é ser para o Romário, então assim, é uma bronca grande, é uma responsabilidade de você, ter um jogador desse calibre do teu lado, e era um cara que eu sempre tive como referência, e como você bem lembrou, o Mourinho não veio para me ver jogar, ele veio para ver o Ricardinho na época, e eu, a gente teve esse jogo Fluminense-São Paulo, lá no Morumbi, onde eu fui muito bem nessa partida, acho que foi uma das melhores partidas ali do início, eu lembro da partida, você inclusive teve gol, e eu fui muito bem naquele jogo, e assim, tanto que o Mourinho se apaixonou por mim, e foi ali que ele decidiu que queria me levar para o time dele, e aí... E aí, esse início, né, avassalador, você na hora, pô, vamos embora, quero ir, vou para o Porto, um time que estava totalmente encaixado, eu só esperei o Campeonato Brasileiro daquele ano acabar, para eu ir na janela, e cheguei lá, fui muito bem recebido, e encaixei num time que já tinha uma espinha dorsal, que isso é importante também, se você vai para um time que as coisas ainda não estão, bem sincronizadas, às vezes é difícil a sua entrada, e a sua permanência nessa equipe, mas lá eu tive grandes jogadores como o Deco, o Derley, que me ajudaram, que me receberam super bem, e o treinador que a gente dispensa comentários. É, é o que eu falo assim, a carreira, né, o Mourinho chegou a dar uma entrevista, falando que você poderia ter brilhado mais, e você não brilhou tanto, como você, de repente, eu já sei que você não vê dessa forma, já deu inúmeras entrevistas que não deu dessa forma, mas, de qualquer forma, se a gente botar no papel, você brilhou na Europa, saiu lá de Caxias, brilhou na Europa, campeão da Champions League, são pouquíssimos jogadores no mundo, essa taça aí, campeão mundial, campeão com inúmeros clubes aqui do Brasil, clubes grandes, como Fluminense, Corinthians, enfim, carreira maravilhosa, você imaginava ter tido o tamanho da carreira que você teve, ou quando você estava lá em Caxias, você falou, bom, eu só quero chegar no profissional? É, eu tinha ideia de chegar no profissional, né, de buscar coisas grandes na minha vida, mas eu não esperava que seria tanto assim como eu alcancei, tem muita gente que fala, ah, podia ter ido mais, cara, a gente nunca pode falar no si, tem que falar do que a gente viveu, e o que eu vivia foi muita coisa, são poucos jogadores, como você falou, que consegue ter uma carreira bem seguida, recheada de títulos como eu tive, eu acho que assim, eu fui aonde eu consegui ir, cara, eu não fico pensando no que me faltou, é óbvio que eu queria ter jogado uma Copa do Mundo, era um sonho, ter tido mais participação em uma seleção brasileira, mas naquele momento os treinadores optaram por outros jogadores, então eu não posso ficar lamentando uma coisa que eu não vivi, então eu perguntei muito do que eu fiz na minha carreira, eu me orgulho muito. Sim, eu acho que assim, esse tipo de comentário, geralmente são de pessoas que são do futebol, falam muito isso para você, para o Adriano, para o Djalminha, que são jogadores que tinham um talento tão grande, a gente às vezes queria ver mais desses jogadores, assim, do nível de vocês, e talvez a gente esperava mais, então assim, eu acho que é mais com carinho, aquela assim, pô, eu queria ter visto o Carlos Alberto na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, eu queria ter visto o Djalma naquela Copa do Mundo, que ele não foi, eu queria ter visto o Adriano numa outra Copa, então assim, eu acho que é mais com carinho, hoje em dia, do que aquela, com aquela assim, ah, pô, esse cara podia ter jogado muito mais, então, o comentário que eu ouvi... Eu concordo com você, muito mais com carinho do que com depreciação, né, e as pessoas sempre que me abordam, me abordam com muito carinho, até hoje eu escuto, pô, volta a jogar, não vá, volta lá que você... Aí não dá, com 36, pô, tá vendo aí o Nenê jogando com 40, jogando pra caramba, né, mas se cuidou, né, se cuidou mais. Se cuidou mais, e por isso que estão jogando, mas chegou uma... Eu também comecei muito cedo, né, digamos assim. Curtiu menos, aproveitou menos também, né? Também, também. E aí, o corpo chega numa fase da vida que ele é exigido, e a primeira valência que a gente perde é a valência física, né, e eu sempre fui um jogador que apesar de ter qualidade, eu tinha muita força física, né, então, eu precisava estar bem treinado também pra que tudo pudesse acontecer. E eu depois, no Atlético Paranaense, que foi assim, onde culminou a minha decisão de parar de jogar, né, que lá a grama era sintética, eu comecei a ter muitas lesões muscular, e assim, em sequência, sabe, e eu já não tava mais com o psicológico preparado pra ficar vivendo aquela rotina da fisioterapia, tanto que eu falo pras pessoas que assim, a rotina de quem se lesiona, ela é muito ruim, ela é muito ruim, o teu psicológico fica muito abalado, e eu quando eu vejo assim, jogos de futebol na TV, eu sinto saudade do dia do jogo, mas da rotina de, durante a semana, eu não sinto nenhuma, Maurício. É, eu passei muito por isso, passo até hoje com lesões, e só quem é jogador ou passou por um tipo de lesão e tem que fazer outra em seguida, e é uma cirurgia, e é isso, só a gente sabe o que a gente passa, porque o psicológico acaba não sendo mesmo, isso te afeta em casa, no seu casamento, você como pai, você como filho, você como marido, isso te afeta em tudo, e as pessoas não entendem isso, então chega uma hora que é melhor parar, falar assim, corpo, tá bom, obrigado por tudo que você me deu, mas chega, não vou exigir mais de você, né? Verdade, e assim, e o torcedor às vezes não entende e não tem paciência pra saber esperar, por exemplo, quando você se machuca com 17 anos, uma lesão muscular, você se recupera, você consegue jogar os 90 minutos, olha, quando você tem mais de 30, quando você volta, você tem que voltar gradativamente, então as pessoas me cobravam muito pelo que as coisas que eu já tinha feito, né? Sim, mas não tinha uma paciência que às vezes eu tinha que respeitar um protocolo da fisioterapia, da parte médica do clube que eu tava atuando, mas assim, é o que você falou, chega um momento que a gente tem que entender o limite pro futebol não parar com você, que é melhor você parar com o futebol do que o futebol te parar e você às vezes ficar sendo motivo de chacota em cão. Fluminense, tem um carinho especial por esse clube? O Fluminense é onde tudo aconteceu na minha vida, o Fluminense, eu brinco com as pessoas mais próximas, o Fluminense é a minha mãe que me deu a vida, que me deu a oportunidade de eu conseguir aparecer nos profissionais e depois ter uma história linda aí no futebol. E aí o Flamengo, eu já sei da história, né? Já sabe, né? Já deu risada, né? Já, já. Vai, fala você dos quatro cariocas aí. O Vasco foi a mulher que eu me casei e o Botafogo foi uma fé rápido que eu tive e o Flamengo foi a gostosa que eu não comi. Mas você também teve um flerte com o Flamengo aí numa época ali que quase rolou, né? Tive, tive sim, mas o Flamengo não era essa estrutura que é hoje, né? Tanto que eu optei em vir pro São Paulo na época, eu tive uma flertada ali pro Flamengo, mas o Flamengo em outras épocas brigava pra não cair e não tinha estrutura que tem hoje, tinha muitos problemas de atraso de salário, então eu tinha a opção do São Paulo e escolhi o São Paulo pro seu clube modelo do Brasil naquele período. Sim. E aí, já mudando de assunto, hoje em dia você tá começando um canal, a gente se falou mais cedo, você inclusive tava gravando, tá começando um canal no YouTube, como é que vai ser o formato do canal, o que você vai fazer exatamente no canal, desafio, entrevista, bate-papo, como é que vai ser esse formato? Cara, vai ser um canal onde eu vou emitir minha opinião semanalmente, né, vai ter, não necessariamente vai precisar de um convidado, mas em alguns momentos vão ter alguns convidados que não necessariamente tem que ser ligados ao futebol, da música, essa galera que a gente conhece que tem um papo interessante, que dá pra gerar um conteúdo de qualidade pra quem tá em casa. É basicamente isso, né, compartilhar as minhas histórias que eu vivi e tá dando a minha opinião do que tá rolando no mundo da bola no momento. Um vídeo por semana ou vídeo todo dia? Como é que vai ser o formato? Um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Beleza. Então já, qual vai ser o nome do canal? É Carlos Alberto 19 por 19 junto, no Alberto. Beleza. O quadro é Carlos Alberto sem mimimi. Carlos Alberto sem mimimi, é isso aí. Você teve essa experiência, a gente vai falar dessa segunda parte aí da tua vida pós-profissional, teve a experiência de trabalhar na Fox, deu muito o que falar, fez um programa muito legal com o Benji, as coisas mudaram lá na Fox, mas como é que você viu essa experiência sua ali comparando ao início de carreira como profissional, como jogador profissional que você teve? Assim como tudo que eu faço, Amorio, eu procurei entender o que essa função nova ia me exigir, né? Tanto que eu fui me estudar, eu fiz o curso de comentarista, me formei e tal, e foi uma experiência nova, pelo fato de assim, agora eu estou do outro lado, né? Só que do outro lado diferente do jornalista, com a propriedade de quem já viveu as quatro linhas com intensidade. Então, não tive muito mistério, não, as pessoas também lá me ajudaram muito bem, já, o Zinho, o Ricardo Rocha, a galera toda lá me recebeu super bem, e eu ia pegando os toques vendo programas, vendo as referências da própria emissora, e aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bom. Porque apesar de você, eu lembro que você viajou cedo, você não teve tanto estudo, assim, você não fez uma escola direita, e o teu português é muito bom, você fala muito bem português, você estudou português, ou simplesmente você foi... Na verdade, na escola eu nunca repeti um ano, eu consegui terminar meus estudos. Você conseguiu terminar o ensino médio? Consegui, mas sempre foi uma coisa que eu me preocupei ao longo da minha vida, porque a gente sabe da referência que a gente acaba se tornando, principalmente para crianças e outras pessoas que se inspiram na gente, é importante você saber se posicionar na fala, estar sabendo o que está acontecendo no momento, ser um cara atualizado, às vezes não precisa nem ser o português exato, mas assim, se for uma linguagem coloquial bem colocada, bem posicionada, ela já te ajuda, mas eu sempre fui um cara que eu, apesar das pessoas não acharem, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de buscar informação, o que eu não sei eu vou procurar saber, então isso me ajudou muito para que eu pudesse hoje ter um entendimento para me posicionar. E você tem vontade de voltar para a televisão? Bom, aí, agora eu estou com esse projeto novo do canal, mas se vier alguma situação que seja compatível e tentadora, digamos assim, porque é um desafio, eu estaria disposto sim. E você se encaixou, você se enquadrou ali no perfil de comentarista, falar sobre futebol, da tua opinião, é isso que você quer fazer, ou de repente apresentar, ou de repente entrevistar? Apresentar já é mais complicado, aí você tem que ter o dom, igual você, você tem o dom para apresentar. Mas aí entrevistar, talvez? Entrevistar, talvez, cara, talvez, porque quando você está diante da pessoa, a gente acaba sendo mais criativo, e aí você consegue desenvolver ideias e pegar gatilhos até do que a própria pessoa falou, né? Sim, sim. A gente está aqui falando, mas não... Ainda não segui nada do que eu imaginei aqui de roteiro. Eu também, eu tinha ideias de fazer algumas respostas para você, mas eu não estou seguindo nada daquilo que eu pensei, então assim, vai de uma forma bem natural. Sim, sim. E isso está aí espontâneo, então isso está aí é um ponto positivo para você, que eventualmente você pode trabalhar na televisão, mas também essa questão do repórter, que você vai colocando, e quando é assunto que a gente sabe, a gente está falando de futebol, da sua história, que eu já conheço, então é mais fácil você lidar, futebol da atualidade. Você já conhece o cara, você já sabe, às vezes até pessoalmente, então fica muito fácil lidar com isso. É bem mais fácil interagir quando você tem certa propriedade no assunto. Tem algum ex-jogador que você admira hoje como comentarista? Alguns, você pode falar uns dois ou três que você admira e antes de você virar comentarista, você pô, esse cara aí eu gosto. Porra, cara, eu gosto, não sei se está trabalhando, mas o Edmundo eu gosto muito dos comentários dele, é um cara super inteligente, só é ruim no futebol, mas é um cara bem coerente naquilo que fala. Eu gosto muito do Pedrinho também, do Grafite, são caras que têm uma história linda no futebol e, assim, sabem se colocar daquela linha... Conseguiram traduzir isso, né? Exato, daquela linha tênue ali que é entre o jornalismo e o cara e o cara que jogou, né? Saber colocar bem essas emoções que o atleta sente ao longo da carreira, as inseguranças, os medos, então isso é bem legal, não só ficar só na parte da crítica, mas saber trazer o lado bom daquele atleta também, por ter vivenciado isso. Sim. Eu vou tentar seguir um pouquinho aqui, porque a gente já está no tempo, vamos passar rápido, mas é o seguinte, eu tenho umas perguntas aqui boas, tá? Jogador que você já teve vontade de dar uns tapas, tem algum? Roger Flores. Roger Flores. Jogador que você já teve vontade de dar alguns conselhos? Já tive, não dei conselhos, O Jobson. Jobson. Esse está aí também, todo mundo diz, ah, foi um talento desperdiçado, mas não é isso, eu acho que ele chegou no nível máximo dele naquela época e, né? Você chegou a conversar com ele e jogar com ele, né? Joguei com ele, o outro que eu ia citar aqui é o Bernardo, que jogou no Vasco. Bernadinho. Não, o Bernardo, você está falando que estava no Volta Redonda recentemente? Isso, é. Bom jogador também. Ficou no Vasco comigo também. Exato. E vocês tiveram uma boa passagem no Vasco também, se ganharam a Série B, não foi? Não, ele não estava na Série B não, ele já estava mais para frente. Tá. Algum arrependimento na carreira? Arrependimento, cara? Profissional. Eu digo arrependimento, mas talvez eu ficaria um pouco mais tempo na Europa. Sim. Na primeira ida ou na segunda? Na segunda. Quando você foi para a Alemanha? Quando eu fui para a Alemanha. E aí você teve a oportunidade de voltar para o Brasil e você... Aí fiquei de vez. Mas a Alemanha não é um país mais difícil se adaptar do que Portugal, por exemplo? Muito mais difícil. A língua, o idioma atrapalha muito. Talvez se tivesse ido para uma Espanha, uma Itália, talvez seria mais fácil a adaptação. É, mas eu costumo assumir também as coisas que eu faço, entendeu, Bi? Chamei até de Bi pela intimidade que a gente tem, o pessoal não sabe, mas é um apelido carinhoso que eu te chamo. Mas assim, eu acho que ali o clube fez tudo que podia fazer por mim e eu naquele momento não consegui. Eu acho que é muito fácil a gente sempre botar na conta do clube, que está num país diferente, está numa língua estranha, mas são poucas as pessoas que eu vejo assumindo e falam assim, pô, eu não consegui. Eu não estava num momento ideal para assumir aquela responsabilidade. Eu acho que foi isso. Tanto que anos depois eu consegui ir aqui no Brasil coisas que eu não consegui ir lá. O Carlos Alberto como jogador foi? Como jogador foi... Eu tenho que escolher uma tia. 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 Polêmico. Polêmico, pô. Eu ia falar que foi... Foi bom pra caramba. Legal, pô. É polêmico também. Aí eu acho que esse adjetivo vai servir melhor para essa segunda. O Carlos Alberto como comentarista é? Polêmico. Polêmico. Você acha que você se identifica mais com o perfil do Neto, do Crack Neto, ou de repente mais com o perfil do Edmundo, de comentar? O Edmundo não é polêmico. Apesar dele comentar muito bem, ele não cria polêmica. Não, eu acho que é uma mescla dos dois. Porque na hora que tem que tocar na ferida e falar a verdade, eu sei fazer também. Mas eu gosto também muito do perfil do Edmundo. Gosto dos dois muito. Eu acho que assim, uma mistura dos dois eu acho que é o que eu quero ser. Então, um pouquinho do Neto, um pouquinho do Edmundo, um pouquinho do Benja também, talvez. De todo mundo. Sem mimimi. Carlos Alberto sem mimimi aqui no YouTube. Tá certo. Um jogador da atualidade que tem o seu perfil. Que tem o meu perfil? Caraca, deixa eu ver. O estilo de jogo ou a tua característica, qualidade, enfim. Não vou dizer o estilo de jogo, mas assim, lembra pela posição do campo. Eu gosto de ver o o Everton Ribeiro. É, eu pensei em colocar ele aqui. Um jogador que tenta a jogada ali no último terço do campo. É um jogador que eu gosto muito. Mas eu tinha mais força física que ele. Sim, muito mais força. É diferente o estilo. Ele é mais técnico, mas a ideia de jogo é mesmo. É um 10, um falso 9, às vezes, que cai por dentro. Eu jogava um pouquinho mais de costas também. Eu conseguia ter por causa da minha condição física. Ele já é um jogador que tá sempre com a bola no pé e de frente pro adversário. Mas é um cara do drible. Eu gosto do jogador do drible. Sim. Eu acho que a tua característica é um pouco parecida com a do Felipe, maestro, que não é da atualidade, mas ele pela esquerda e você pela direita. Eu lembro que a gente, quando era mais novo, até brincava. Quando era canhoto, tentava fazer o drible do Felipe. Quando era destro, tentava fazer o drible do Carlos Alberto, que era parar a perninha aqui e jogar pra direita e bater pro gol. E ninguém pegava isso aqui. Ninguém, não adianta. O Felipe faz isso até hoje. Foi incrível. Mas incrível. Ó, dirigente que você se deu melhor. Melhor dirigente que você já trabalhou junto. Pô, eu tive alguns, cara. Ó, na parte executiva do clube, Rodrigo Caetano, foi um cara, nota, um milhão profissional top, é um cara que eu tenho como amigo. Andrei Sanches e Pinto da Costa lá no Porto. O Andrei também, fenômeno, né? Os dois nossos amigos, eu Pinto, não conheço mais os dois, bem amigos até hoje, né? Esses foram os diferenciais. Pior dirigente que você já trabalhou, quer falar? Pior dirigente? Deixa eu pensar aqui. Não, acho que eu não tenho, não. Eu tenho treinador, serve? A próxima. Melhor treinador e pior treinador? O melhor treinador que eu tive foi o Mourinho. E o pior? O pior na Alemanha foi o Thomas Schaaf que eu tive lá no Werder Bremen. Que é um bom treinador, um grande treinador, mas talvez a tua ideia não bateu com a dele ali, né? Não bateu, não bateu. Aí por isso eu classifico ele como o pior. Não é aquele que eu estou desmerecendo ele, é só que um cara que não deu certo. Pra você, não encaixou no teu estilo de jogo. E aqui no Brasil, o Eduardo Batista eu não fui muito bem também com ele, não. Você passou com ele por qual time? Atlético Paranaense. Eu achei ele um cara muito coerente naquilo que ele queria pro jogo. E ali, voltando um pouco ainda que eu gosto de falar desse início ali do Fluminense, você está vendo essa nova geração do Fluminense sempre revelando bons jogadores, sabe? Os moleques de Xerém como eles dizem lá. O que tem de diferente ali em Xerém que os outros clubes talvez não tenham? Ou por que o Fluminense revela tantos jogadores do teu nível agora já surgindo um novo Kaique com tantos jogadores revelando todo ano? Tem uma água diferente ali de Xerém? A gente brinca muito que lá quando os adversários iam jogar lá contra a gente aquela grama alta ajudava a gente, né? Mas eu acho que é muito pela região onde o CT é bem localizado, então você pega muito aquela meninada ali da Baixada Fluminense e também os pais se sentem seguros de ver o filho ficando num alojamento que tenha boas condições, né? Tem uma infraestrutura boa ali, né? A infraestrutura ajuda muito, então hoje está muito melhor do que na minha época, né? E o Fluminense sempre deu essa olhada com carinho para a divisão de base. Eu acho que é muito do trabalho que eles inserem independentemente de como o profissional esteja, eles têm uma linha a ser seguida e não desviam dessa linha, por isso que revela bastante jogadores. Três melhores jogadores da atualidade? No mundo ou no Brasil? Do jeito que você quiser. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Hoje você considera o Neymar um gênio? Eu acho ele um gênio dentro do campo, cara, nunca, eu sempre fui um dos defensores do Neymar, eu gosto muito da maneira como ele joga, tem gente que muito critica o jeito dele de ser, mas tem que separar as coisas, o jeito dele de ser é uma coisa, agora, a forma como ele entra em campo, que ele vai para cima do adversário, não tem medo de assumir a responsabilidade, nos deu uma Olimpíada que era uma coisa que a gente tanto buscava, eu sou muito fã do Neymar dentro do campo. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é o que a gente está entendendo hoje do mundo, comentaristas falando de política, jogadores sendo cobrados por falar de política, você acha que é obrigação, é dever do jogador de futebol, do comentarista, do apresentador se pronunciar politicamente, se posicionar politicamente, ou, enfim, se posiciona quem quer, o que você pensa sobre essa confusão política que a gente está vivendo hoje em dia, você sendo uma pessoa, uma personalidade, um ex-jogador, comentarista, enfim. Eu acho que política dá muita discussão, né, cara? Acho assim, político tem que falar de política, eu não acho que tem uma obrigatoriedade do comentarista ou do ex-atleta ter que falar de política, mas eu tenho meu lado político na minha vida, né, eu gosto de saber, eu quero saber aquele candidato que, o que ele está propondo para eu votar nele, então, assim, eu sei que gera muita discussão, mas eu acho que não é obrigatoriedade, não, fala quem quer, né, eu nas opções que tinha, eu votei no Bolsonaro, não escondo isso de ninguém. Mas, assim, hoje você vê que comentaristas falam sobre política e cobram posicionamentos, inclusive de jogadores, de estrelas? Eu acho que isso que é desnecessário, o comentarista, ele pode dar sua opinião sobre a política, mas ele não tem que cobrar dos outros que se posicionem, eu vejo muito o Felipe Melo se posicionando até em relação ao próprio Bolsonaro, mas é da personalidade do Felipe Melo, não posso exigir do outro que tenha, porque quando você escolhe um lado, ser esquerda ou direita, você também tem consequências que você assume junto a isso, e tem gente que não quer assumir consequências de nada, então a gente não pode impor isso nas pessoas. Se você quiser, você chega na tua rede social e fala, eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele, assim que você assume seu clube de coração ou não, entendeu? Futebol, política, são situações que geram debates, que geram críticas, que geram discussões, que geram até brigas, familiares, enfim. Mas aí você acha que, de repente, não é obrigatoriedade de um jogador chegar e se posicionar, olha, esse político está certo, esse está errado. Eu acho que o primeiro jogador tem que jogar futebol, né? Para começar. E tem que ser cobrado como jogador, né? Exatamente, ele não tem que ser cobrado como um militante de esquerda ou de direita, ele tem que ser cobrado como jogador. Agora, se ele é um cara um pouco mais esclarecido que ele está vendo o que está acontecendo no país, ele pode falar de política sem problema nenhum, assim como qualquer outro cidadão brasileiro. O que deixa o Carlos Alberto triste? Triste? Ser enganado. Todo mundo, né? Você foi enganado na sua carreira de futebol por pessoas, por treinadores, empresários? Já tive já, já tive meus percalços já, meus problemas, mas... O que eu sinto de você é você é um cara que não guarda ressentimento. Não, não guardo. Fica chateado com a pessoa, fala na cara que está chateado, mas depois passa. Eu sou muito, assim, eu acho que muita veemência no momento, sabe? No momento ali eu explodo, falo tudo o que tem que falar e depois pra mim morreu aquela situação e eu continuo dando seguimento à minha vida. Alguns jogadores que você já teve discussão, acho que foram... Até mesmo que eu brinquei, eu falei do Roger, hoje em dia eu me dou super bem com ele, e falo com ele. É, Roger, Felipe Melo, Edmundo, alguns que você já teve treta, mas hoje em dia você se dá super bem. Se dá super bem, até porque a gente convive todo mundo junto, então vai ficando mais velho também, não vale a pena. Maturidade, né? Vai guardar um sentimento de rancor por ninguém. Isso aí. Hoje você está com dois filhos? Dois filhos. E você está separado? Casou, separou? Estou solteiro. Está solteiro, está na pista. Estou na pista. Não queria não, mas estou. Não queria não, mas estou. No momento certo, as coisas se encaixam. Eu falo em casa, né, que o pessoal vai achar que eu estou indo para a rua. Sim, sim. Algo a mais que você queira acrescentar aqui? Nada. Eu só queria te dar um abraço, um beijo, meu irmão, e parabéns aí pela tua evolução como apresentador, que não é fácil, tá? E a pessoa pensa que é chegar de frente para as câmeras e ter a interação que você tem, você trazer o telespectador para dentro do teu programa. Isso tem que ter muito carisma, tem que ter uma empatia muito grande e tem que ter velocidade de raciocínio também, que você sempre foi um cara muito inteligente e eu te admiro e sou suspeito para falar de você. Irmão, muito obrigado pelas palavras. Aqui o mesmo, eu quero que a gente volte logo a gravar ao vivo para você, quem sabe, vir aqui com a gente, de repente participar de alguma forma, enfim. Eu sempre assisto Arquibancada, sempre assisti. Sim, sexta-feira, às 10 horas da noite. Milene, a galera toda, eu sempre estou lá. Infelizmente, agora a gente está gravando assim nesse formato, mais no Bate Bola, numa entrevista mais rápida por conta da pandemia, mas quando voltar, eu quero você aqui no programa, fazer um Bate Bola aqui melhor, ao vivo, quem sabe até participar aqui com a gente. Queria te agradecer a presença, a gente está no laço, muito obrigado. Carlos Alberto, esse foi mais um Arquibancada, aqui no Bande Esporte e até semana que vem, galera. Valeu!